Olá VOLTERS! Vamos andar? Show de bola meu velho! VOLTS EVS 2023 Inaugurando a VOLTS EVS, moto 100% elétrica Aqui no centro urbano, que é a cidade de Camaragibe Mesmo trânsito livre é lento E eu estou aqui no modo Eco A técnica é manter a distância do carro da frente Para não precisar frear bruscamente e aproveitar o embalo Show de bola meu velho Como diz meu amigo Rafael, precisa correr? Não precisa Porque você corre, corre, corre lá no semáforo Para todo mundo Primeiros quilômetros E a principal diferença que eu vejo aí da Da Vessis né É a suspensão né Que é bem mais dura Normal de uma moto pequena Então É a suspensão 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 Para tudo mais É a suspensão É a suspensão E aí, já rodei mais de três quilômetros, tá praticamente aí um por cento por quilômetro. Vamos embora. E eu aqui no pezinho, tentando frear. Eu já dei uma regulada nos espelhos, mas ainda falta refinar. Eita, fumaça na gota. Coisa que essa daqui não tem. E aí? Simbora, José. Meu velho, a fumaça na cara. O negócio tem que acabar, né? Aqui em Camaragil é assim, o trânsito é horrível. Primeira voltinha e tô gostando, viu? A moto é linda, 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 linda. Já vai eu passar massa. A gente se acostuma, a gente se acostuma. Só um grande salve aí, meu amigo Rafael Cantarelli, canal Papo de Scooter. Foi por ele que eu conheci a Vultz, a empresa Vultz, e conheci lá a EV1. Na época eu vi que não servia pra mim. Porque eu pegava um trecho de rodovia. Essa aqui se encaixa bem. É um trecho pequeno de rodovia e trecho urbano também. Cara, eu fui fazer o agendamento do Detran, pra fazer o primeiro emplacamento. E só tinha vaga aqui na região metropolitana daqui a 15 dias. Aí eu disse, meu velho, aí eu não, vou procurar onde tem um Detran que eu possa fazer mais rápido. Aí achei na cidade de Limoeiro, em 70 quilômetros daquele Camaragibe. Aí fui lá, fiz tal, tal. Aí quando terminou tudo, aí o cara disse, olha, tá aqui, ordem de emplacamento, pode emplacar ali. Eu fui de carro, né? Aí pode ir emplacar ali nessa loja aqui em Limoeiro. Aí eu, ué, não posso emplacar aí Camaragibe não? Não sei não. Como é que eu vou com uma bateria rodar 70 quilômetros de serra? E de volta? Aí não, não, não. Aí ele disse lá que você pode transferir. Aí tem que fazer outra vistoria. Outra não, né? Porque eu recebi o termo de, um termo lá que é igual a vistoria. Aí eu vou ter que fazer a vistoria ali, pra poder fazer a transferência de ordem de placa. Vê só. E resumindo, vai acontecer que não vai ter vaga lá no atendimento do Detran. A vistoria eu já posso fazer. Porque tem empresas privadas aqui que fazem isso de imediato. Não precisa agendar. Mas o atendimento do Detran tem que fazer pela internet, no site do Detran. E se foi igual a... O agendamento que eu fui fazer de primeiro... De primeiro... Emplacamento. Só daqui a 15 dias. Espero que pra ordem de placa não tenha isso. Mas... Tô duvidando muito, viu? Mas pelo menos a moto já está... Com licenciamento em dia. Opa! 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 E aí meu amigo, não precisa dessa pressa toda não. Vamos devagarinho aqui, ó. No modo eco. Ó, parou no sinal ali, tá? E aí? Quanto estamos aqui, estamos com 95% de carga. O agendamento total é 5.8, mas você subtrai aí 1.7. Que foi o que eu rodei com ela lá perto de casa. Eu tô aqui, ó. O tempo todo no modo eco. Até agora nem... Nem usei o modo standard. Mas tem essa retinha aqui, poderia até andar mais. Mas... Prefiro ir pra cá, por... Pra direita. Deixar a esquerda livre. Então tá aqui, já não preciso mais acelerar. Aqui é o desapego, né? O desapego da velocidade. Desapego da pressa. E se apegar com a... Economia... E segurança. Agora eu vou procurar por aqui a loja de... De vistoria. Vamos ver se ela é boa de passar no meio dos carros. Joinha. Agora eu achei que ela... Ela estessa pouco. Pro lado esquerdo. Aí, cara. Rodei aqui em média 6km. 6 não, né? 5. 5km. Gastei 6%. 6% não, né? Ela já tava em 99. 99% que eu não saí de casa. 5%. É um pra um. É uma bateria, viu? 10 minutinhos. Já já o vídeo termina. Eu vou com o dedo na seta aqui. Porque a loja é por aqui, cara. Olha aí. Vistoria do Detran. 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 Show de bola meu velho, anota a placa ai Show de bola Hello voters, I'm Chandler XR300 Eu sou a treta Como a moto já tem ordem de placa emitida lá em Limoeiro Eles não conseguem fazer a vistoria aqui Está pendente na facção de placa Então... Eu vou perguntar ali quanto é o lugar de uma carretinha para levar a moto lá para Limoeiro Mostreira minha, né? Atraçado Olha aqui Pronto de caralho Principalmente 15 dias, né? Tchau 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 Vamos lá. 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 Então, a saga continua. como eu fiz o atendimento no DETRAN da cidade de Limoeiro, uns 70 quilômetros da minha cidade e a região de Serra, então obrigatoriamente vou ter que levar a moto lá para instalar a placa. Eu acredito que eu poderia trazer a placa e eu mesmo instalar, mas o pessoal não ajuda, bom, vou ter que ir lá de todo jeito. Então eu vou em casa, vou pegar o meu carro, vou trazer aqui na loja do Chico City, instalar o reboque no meu carro e eu já estava pensando em instalar, porque eu gosto de som e tal, eu preciso transportar o som, então já é um serviço só. E eu também vou alugar o reboquezinho para transportar a moto. É apropriado para a moto, ele suporta três motos, tem espaço para três motos, mas eu só vou usar um. E também vou aproveitar e comprar os tirantes, porque você não pode transportar de qualquer jeito, a moto tem que estar presa por tirantes, com catraca. Então vamos lá. O aluguel do reboque é apenas R$ 45,00, a diária, show de bola. O mais caro foi a instalação do reboque no carro, mas aí é definitivo, fica para mim, não posso usar para outras coisas. A câmera mais uma vez deu um bug, e dessa vez não gravou nada na volta. Estou colocando áudio após a gravação, para que não fique sem som nenhum. Cara, a moto aí está... Gostei muito, cara. A moto eu pensava ele estava fazendo aí um por cento por quilômetro, mas foi porque na ida é mais descida. E o contrário, voltando para casa, é mais subida. Aí na média aí está... varia, né? Varia de 1.4 até 1.9% por quilômetro, a moto, depende de como eu piloto a moto, e se alterno ou não os modos de pilotagem. Esse vídeo vai ser um pouco longo, é... só vai assistir ele quem realmente gosta da moto, curte, vê a a visão aí da... desse painel lindo aí, TFT, e o uso diário aí da... da... da EVS, sem firulas. Estou usando aí... é no modo eco, esse trajeto eu fiz todo ele no modo ecológico, seria o modo 1, né? O mais econômico. A moto limita aí, a velocidade é algo... algo próximo aí de cinquenta quilômetros por hora, não me lembro exatamente, tem essa informação no manual. Aliás, deixa eu procurar aqui no manual. Aqui no manual, na página 32, esse manual é exclusivo da EVS 2023. Lá no site do suporte tem o manual da EVS 2023 e da 2022. Tem diferença, né? Houve atualizações. aqui, então, aqui você pode ver que o limite no modo eco é de quarenta e cinco quilômetros por hora. E uma coisa interessante, é... ele fala aqui, ó... tá bem assertivo esse manual. Ele diz que com uma bateria no modo ecológico, a autonomia, né? O alcance é de setenta quilômetros. Cara, eu fiz o teste após esse vídeo aí, né? E eu percebi que eu conseguiria fazer até setenta e um quilômetros, ou seja, tá bem acertado esse manual. Logicamente, esse teste que eu fiz foi em um local plano, né? Eu fui da minha casa até em boa viagem e voltei. Então, é um lugar quase plano. Como vocês estão vendo aí, tem ladeira, né? Algumas subidas, algumas descidas na cidade onde eu moro. Mas a maior parte do trajeto foi plano, então, eu consegui uma autonomia muito boa. No Detran custou R$ 233,51 o processo de primeiro emplacamento. Já na loja de placas, eu paguei mais R$ 160,00, R$ 160,00, para instalar a placa. E gastei mais R$ 20,00 no suporte de placa para evitar que a mesma quebre com a vibração. Assim como aconteceu na Versys. Eu também... E só depois que criou na Versys foi que eu instalei o suporte de placa. Deveria ter instalado antes. E aqui vai uma foto, a moto em cima do reboque, indo para a cidade de Limoeiro. Deu uma paradinha no posto de gasolina para abastecer o carro, tá? E o pessoal ficou bem curioso aí com essa moto elétrica em cima da carrocinha no posto de gasolina. E esta foto já foi na cidade de Limoeiro, em frente à loja de placas, o pessoal parando e olhando com muita curiosidade. Que moto invocada é essa, meu velho? É a Lux EVS 100% elétrica. E na volta para casa, na rodovia PE90, eu não poderia deixar de parar e fazer esse registro ao lado das palmeiras imperiais. Show de bola, meu velho! Peço que você se inscreva no canal. Ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. E continue no vídeo para verificar quantos quilômetros e quantos porcentos de carga da bateria foram rastros neste trajeto de hoje. Tchau! 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 Então, consumimos 20% da bateria, a bateria chegou em casa ainda com 80%, fizemos 12.4 quilômetros, desta forma fizemos 1.6% por quilômetro. Me segue para mais vídeos. Show de bola, meu velho! Tchau, tchau!